O que é de novo? O que é tendência? Tendência! O CD que realmente é o bicho! Sabendo o Jogo Maluca, volume 14! Em termos de sumo alternativo, o melhor pra sua balada! E por trás de tudo isso... DJ Ratinho, qualidade em dobro! Música em excesso! Salve, salve galera! DJ Gilberto com você! Tô passando por aqui pra mandar um abraço a toda a galera de Imperatriz! Salve, salve meu baranhão! Qualquer dia desse o DJ Gilberto tá aparecendo por aí pra fazer a festa! Saveiro Nega Maluca! Com certeza! A nave de Imperatriz! Um abraço, DJ Ratinho! Fica na paz, irmão! Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí Saveiro Nega Maluca. O som automotivo de verdade começa aqui. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí